Cansado de muita gente, cansado dessas panelas Que fazem arrumadios para cantar nos bailes da cena Fico logo puto invocado ao saber porque não estou na lista Será que é por conta do flow ou do meu ataque terrorista E admita, vê se evita, sabe que ele é foda, no verso ele fica Tô quebrando paredes igual o que que disse, isso me instiga É mesmo que tô no baile, vendo os irmão cantando na pista Na hora do cachê, não tem água, dinheiro ou comida Se fosse pra viver assim, nem os bailes mandam freio que tava Era melhor eu fazer uma live e pros irmãozinho eu cantar de graça O conselho dou a vocês, valorize todo o seu trabalho Porque se você não valorizar, quem é que vai valorizá-lo? Isso é a saga do rato, a saga do trago E eu trago cada verso que incomoda Se vocês gostaram, carai, me saudem agora Diretamente sertão, quente de serra talhada Doze anos no fono, vi nem MC da Leste Friado com uma guerreira que era empregada Morando no estúdio e vocês na internet Essa letra eu fiz pensando em tudo que eu já passei na vida Essa letra eu fiz especial pro otário do meu pai Que na frente em mim, do meu irmão, ele batia na minha mãe todo dia Espero que Deus o perdoe, porque eu não perdoo mais Então é Prada, Ice, Jordan, Hotfit Nunca tive, juro pra tu, camisa era maresia Vai no azul e branco, os playboy tomavam no cu O mal da juventude é achar que usa droga, é fodão Minha maior conquista é ver um pirraia pegar na caneta ao invés do estão Pipo e fui pro inferno e voltei, meu mano A depressão quis me matar, mas a música que tá me salvando Várias madrugadas no corre, vem a viatura se esconde E toca as bolsas e some, isso não é vida pra ninguém Isso tudo é ilusão, a vida do crime não compensa não Quando você tiver numa maca, só sua coroa vai tá por você na sua caminhada Agradeço o falso pelos conselhos, peço desculpa por não ter escutado todos Os que eu não escutei, eu quebrei a cara e deixei de ser um menino bobo Virei homem de verdade e aprendi que felicidade vale mais que dinheiro no bolso Eu era o esposo, mas com desempenho eu vou me tornar o dezembro Temos que mudar de vida Pra não ser trancar fiado ou morto pela polícia Temos que mudar de vida Pra não ser trancar fiado ou morto pela polícia Eternos Jonas